Fala, galerinha! Beleza? Volte aqui na área, trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje é dia de Necrotic Wake, aqui nos nossos guias de dungeon. Temos uma dificuldade aqui, mais oito, com alguns afixos meio complicados. Principalmente o Bursting aqui, acho que é o que mais causa problemas, digamos assim. Então vamos começar aqui. Eu vou dar as dicas aí nos pulls, onde é pertinente fazer isso. E nas lutas de chefões, não vou dar o passo a passo todo da masmorra. A não ser que esse tanque aqui escolha pegar algum atalho bem específico. Mas como aqui na Mítica a gente precisa cumprir o percentual aqui, então não tem tanto atalho assim a ser pego, porque a gente vai ter que matar os mobs uma hora ou outra. O tanque escolheu vir aqui pela direita. Fazendo isso a gente esquipa um pouco desses pulls mais centrais aí, tá? É uma forma de fazer, tu vem por aqui, encontra o boss aqui e segue reto. Primeiro chefão aqui, gente, ele vai poluir o chão, vai dar essas gusparadas, tá? Se ele virar em ti, sai da frente. Vai começar a poluir o chão, então o tanque tem que ir kaitando ele. Vai deixar essas áreas de efeito no chão e vai dar um debuff pesado em alguém em algum momento. Então tu vai precisar curar através disso, não tem muito o que fazer. Fora isso é DPS cheque, gente. O DPS tem que ser alto. Vira o debuff que ele colocou em mim. O ideal é que tu seja o único a receber esse debuff, tá? Tenta não virar pra outros membros do grupo aí, na hora de receber essa gusparada. Porque se o Healer tiver que curar dois, três, disso aí vai ficar tenso. Próximo chefão, ele cai meio que voando aqui na nossa cabeça, né? O caminho até aqui tem uns mobs que dão ao é geral no grupo, é bem pesado na cura, tá? Não tem muito o que fazer quanto a isso. Se o Tanque aguentar uma pancada boa, ele consegue puxar mais, se não vai grupo por grupo. Aqui, gente, padrão de qualquer dragão ou afim, né? Não fica na frente dele, não fica atrás dele. Porque ele bate com a cauda e ele gospe alguma coisa da boca. Então ele vai dar essa baforada que ele fica girando. Não fica na frente. Ele vai botar essas áreas de efeito. Não fica em cima. Se tu conseguir despelar, beleza. Se não, vai ter que curar. E DPS rando, né, gente? Nocai ele aí. Tem um momento que ele bota esse debuff mágico aqui, tá? Dá bastante dano no grupo. E se não interromper ele, ele dá um nuque que praticamente mata todo mundo, tá? Aqui em cima, gente, acho que todo mundo que já fez isso aqui em alguma dificuldade sabe a adrenalina. Tem que ficar puxando essas porcaria aqui até o chafão vir. Então é meio demorado. Eu volto quando nós tiver terminado isso aqui. Esse escarinha grande bota um debuff de dano físico no tanque, tá? É bem punk, o tanque apanha bastante. Então se ele puder kaitar essas porcaria aqui, melhor. Porque isso aqui vai estacando, cara, e é ponto kill. Aqui, gente, quando chega finalmente o boss, ó, tem que estar ligado. Porque ele vai usar as correntes em alguém, ó. Em quem ele usar tem que ficar na frente do chefão lá em cima. Pra ele puxar o chefão. Ó. Ele vai usar, e quando ele for arremessar o bagulho, tu sai da frente. Que daí ele puxa o boss. Se tu só ficar parado, ele vai tacar em ti. Tá, ele vai ficar colocando... Umas porcaria no chão. Tem que sair de cima. E ele vai colocar isso aqui pra perseguir alguém. E vai ter que fugir. Tá, então tem que ficar de olho. É uma luta com bastante movimentação. E ele volta lá pra cima, tá? Então vai ter que vir a face de puxar ele de novo. É bem importante aqui que o DPS seja bom. Ah, gente. Porque se ele voltar lá pra cima duas, três vezes, cara... Killer nenhum vai segurar isso aqui por muito tempo. Ó, o cara fez bem certinho. É uma luta com bastante saculejo pra cair pra lá, tá? E tu terminando ela, tu já vem aqui pro último boss. Que também não é uma luta fácil. Acontece bastante coisa. Se tu puder ficar se mexendo, sugiro que tu já nem pare de se mexer. Ele vai colocar um efeito numa pessoa. E se tu puder se pelar, melhor. Fica mais ou menos com o teu grupo afastado. Tá, nessa hora aqui ele vai começar a largar um monte de efeito. Então se espalhem e saiam do efeito. Se tu levar dois, três disso aí já era. Ó, ele prende as pessoas no lugar com efeito mágico. Então por isso que é bacana despelar. Que daí a pessoa pode fugir, senão ela vai ficar presa e pode ser estraçalhada. E é a cheque de DPS, né gente? Tem uma hora que ele vai pegar a galera e vai jogar lá pra uma outra plataforma, lá longe. Vai jogar os DPS, tem que se virar lá e voltar. O mais rápido possível. Porque o DPS faz falta aqui no gloss, tá? Eu tenho suficiente de você, Avatar. Ó, ele pega e te joga lá pra longe. Beware! None can escape the storm! E é isso, gente. Essa foi Necrotic Waking. É, não é das masmorras mais fáceis. Tá, até... O trash em alguns momentos é até mais difícil que alguns boss. Mas, cara, é DPS cheque e não tem muito o que fazer fora isso, tá? Gente, dúvidas que possam ter ficado sobre essa dungeon, deixem embaixo nos comentários. Se inscreve no canal, se ainda não tá inscrito, deixa o seu gostei. Segue no Facebook, no Insta, se inscreve no meu canal de investimentos. Se puder dar um apoio extra, virar membro aqui do canal, além de nos ajudar ao quadrado, tu ganha acesso antecipado aos vídeos e também acesso a vídeos exclusivos, tá? Validstate Info, loja oficial aqui do canal, entregamos em todo o Brasil. Forte abraço, galerinha! Valeu! Forte abraço, galerinha!